Música Os familiares das pessoas que estiveram no barco que desapareceu desde o dia 19 de junho mostraram-se esta segunda-feira, 18 de julho, preocupados com os indiquiridos desaparecidos há um mês. O navio Santo Antônio, com oito tripulantes, desapareceu no mar do arquipélago em viagem da ilha de Santo Mé para a do Príncipe com cerca de 87 toneladas de cargas diversas, incluindo combustíveis. Entretanto, os familiares encontram-se desesperados. Nós, como os familiares, irmãos, a esposa, a mãe e sobrinhos, estamos descontentes porque nós não temos ainda nenhuma informação mais ou menos que possamos tranquilizar e nós viemos à comunicação social para ver se ela difunde a nossa preocupação que mundialmente possa ouvir e preocupar também com as famílias. Eu sou esposa de contramédio, chamada Ângelo, desde que aconteceu isso, amanhã faz um mês que estamos aqui só na espera, espera, fizeram reunião conosco para dizer alguma coisa, não estamos para dizer Luta vai fazer busca, que é um navio que vai chegar na próxima semana que vai fazer a busca para eles para saber o que está a passar Nos rostos destes familiares estão um sentimento de dor e de aflição. Com isso, os mesmos pedem às autoridades competentes a envidarem os esforços no sentido de encontrar os seus parentes. Estou com muita tristeza do meu filho, há todo o tempo que eu não lhe vi Gostaria de saber como é o assunto que está o assunto desse barco O meu filho é contramédio desse barco, estava trabalhando muitos anos, sozinho ele saiu desse barco saiu, quem não tem nenhuma notícia, nem tem nenhuma pista, não tem ninguém, pode dar uma certeza se o barco fundou, se o barco já está, está numa costa qualquer, para eu saber Eu sei que vim para saber como é uma coisa que eu posso ficar sem mais certeza Matilde Jurtão é mãe de seis filhos e com o desaparecimento do marido fala das dificuldades que vem enfrentando Eu não trabalho, eu tenho seis filhos, eu tenho bebê verde, eu não trabalho Já tem um mês que já não está assim só, sem palavras, sem decisão Ele tem mãe que ele sustenta, está morto e fala No entanto, depois de um mês, os familiares mantêm a esperança em ver os seus parentes de volta sobretudo, são insalvos